Durante uma investigação da polícia civil, do investigador Castela Masque, ele chegou à conclusão que o perigosíssimo Zé Pequeno e homicida traficante estava localizado em uma cidadezinha do interior, maquinando um grande sequestro. E de repente, o agente policial investigador pediu apoio aí da guarnição do segundo sargento de bala. Que polícia? Tá maluco, velho? Porra, morreu. A gente sabe que é você, Zé Pequeno. A gente sabe que é você, Zé Pequeno. Não adianta, não adianta resistir. Você tá cercado. E chegando no local, tiveram conhecimento que Zé Pequeno estava de posse de um veículo, uma van preta de placa policial Juliette Papa Charlie, segundo, nono, terceiro dobrado. Onde fizeram o cerco policial e o Zé Pequeno acabou sendo acuado em um mercado. Qual foi o paradeiro de Zé Pequeno? Deixa aquele like, se inscreve no canal, confira. Ha, 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 ha. O crime não compensa, jovens. Eu não fiz nada, eu gostei do Cê, Cê é gente boa. Cadê meu advogado? E aquele dali que tá chegando? É seu advogado. E aí, investigador, tudo bom? E aí, companheiro? E aí, vai fazer o que aí com o meliante aí? Vamos levar ele pra dar um passeio aí, investigador, o que você acha? Tem alguma ideia com o cidadão aí? Me deixa na favela mais próxima. Pode deixar na favela que eu fiz, que eu nem vi vocês. É, vamos dar um passeio. Cadê quem cloiudo? Cloiudo, eu falei pra ele, só fica no puteiro. Advogado que eu não vou pagar mais aquele cara. Cê tá louco, me arrancou cem mil e nem aqui apareceu, safado. Cadê a zebrinha? Cadê a zebrinha, velho? Zebrinha, minha querida. Eu saí da cadeia pra ver a zebrinha. E agora que cês me colocam aqui, eu não vou ficar mais preso. Eu não vou ficar mais preso, eu não vou ficar mais preso. Aquele viado lazarento que me passou AIDS, safado. Minha família não quer me aceitar. Vamos fazer uma coisa, eu tenho dinheiro, eu pago. Vou falar a verdade pra vocês, é pequeno. Tô levando você no médico aí pra cura da sua AIDS. Pode ficar tranquilo que hoje cê é curado da AIDS. Isso, me leva no médico. Eu sei que cê tem boas influências. Cê é um cara gente boa, truta. Tamo junto. Entra aí, rapaz. Entra aí, deixa de lado aí, rapaz. Ô, investigador Castela, o senhor me segue? Vamos lá, vou te seguir. Tá fechado. Tá, vamos abrir aqui pra esse filha da mãe entrar aqui. Entra aí, rapaz. Entra aí. Vamos levar ali o Zé Pequeno pra passear. Cê vai me deixar na favela? Me deixa na favela maior, ali que os caras me conhecem. Eu tava... Eu tava na Veneza. Vamos levar o Zé Pequeno pra passear, hein, galera? O que é que vai acontecer com o Zé Pequeno, hein? Chegamos aqui, galera, no ponto turístico aqui do Zé Pequeno. E ele vai rodar, hein, galera? Bora, vagabundo. Desce do carro aí. Bora, vambora, vambora. Eu tenho forças, conheço o governador. Vai andando aí. Vai lá, coqueiro. A gente quer do Zé Pequeno, escuta aí. Tu não escuta, vou dar um apoio aqui embaixo. Beleza, sobe lá, rapaz. Vou levar ele lá em cima, rapaz, pra ele ver a cidade em cima. É, leva ele lá em cima no médico. Faz isso não, tu. Tanto que cê tá me levando, eu não posso... Vai devagar, rapaz, vai devagar, quando você correr. Tá achando que tá com participando da Olimpíada? Caralho, mano. Tô com medo. Olha lá, galera, pra onde a gente tá levando o Zé Pequeno. Vamos fazer um regime aí, Zé Pequeno. Eu vou tirar só o gema, hein. Coloca ele pra voar aí, parceiro. Vou tirar só o gema aqui. Se fizer alguma gracinha, tu vai morrer. Sobe aí, vai lá. Tô aqui embaixo pra parar ele. Dá uma olhada aí, parceiro. Tá na escuta do rádio aí? Eu desalgemo, então. Tô tranquilo, tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo, tô tranquilo. Eu desalgemo só pra coçar, só pra coçar. Tô aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, mano. Eu tenho uma filha pra criar, velho. Eu tô... Eu tô com você abrindo. Vindicador, chegou alguém lá embaixo, Vindicador. Chegou, chegou, chegou o cara ali. Chegou um cara ali. Se esconde, se esconde. Se esconde aí. Tá na escuta aí, Vindicador Castelo. Tá na escuta aí. Tô na escuta, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuidado, 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 cuidado. Cadê o Zé Pequeno? Cadê o Zé Pequeno? Cadê o Zé Pequeno? Tiro, 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 muito tiro. Fugiu, fugiu. Filha da mãe fugiu. Vamos, corre, corre, corre. Desce aí. Tiro. Caraca, filho da mãe, velho. Ele fugiu, filho da mãe. Desce aí. Ele tá no carro, ele tá no carro. Ele tá atrás dele. Vamos, 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 vamos. Filha da mãe, cara. Vai escapar não, Zé Pequeno safado. Vou te pegar ainda, rapaz. Bora, bora. Vem, 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 parceiro. Entra aqui, entra aqui. Vai na sua, vai na sua. Acelera, acelera. Vai, mãe. Filha da mãe. Caraca, filha da mãe fugiu, velho. Cadê, velho? Olha no mar, olha no mar. Você tá no mar aí. Caraca, que filha da mãe. Cadê, pô, nesse... Hum, nesse ele corre. Cuidado aí, investigador. O senhor se machucou aí. Tá bem? O senhor tá bem, investigador? Pode sair direto. Caraca, filha da mãe, cara. Vambora, vamos voltar pra DP. Voltar pra DP e continuar a operação aí. Já era, filha da mãe. É, infelizmente a gente perdeu, Zé Pequeno, mas... A caçada continua, hein. Continua, a caçada continua. Volta pra DP lá? Faltou pouco, vamos voltar pra DP. Faltou pouco pra ele rodar. Filha da mãe. Na próxima ele não vai escapar, não. Na próxima a gente pega ele. Não vai escapar, não. O senhor se machucou aí, investigador? Tá ligado pro hospital, alguma coisa? Negativo. Tô tranquilo, companheiro. Tranquilo, então. O infeliz escapou, galera. Então, galera, estamos chegando aqui no final do vídeo. Foi bem rápido aí. Deixa aquele like. Você que não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí pra fortalecer. Compartilha o vídeo aí. Tamo junto. Tô aqui com o policial Jebala.